Caiu, mano. Tem vergonha, não? Caraca, desculpa, mano. Fala aí, rapaziada. Como é vocês? Bem? Espero que sim. Foi me gerado de homens trazendo mais vídeos aqui pra vocês. E dessa vez, Nioh. Mano, é um jogo que se passa no Japão feudal. Lá pra 1600. Por que que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Primeiro, porque é o jogo mais próximo, assim, do jogo do Mahamaku. Porque é parecido. E segundo, que o Vidyaquil me sugeriu. Ele falou que seria uma boa ideia trazer o vídeo e... Bom, cá estamos. Então, bom. Sem muita enrolação, vamos iniciar o jogo aqui, meu nobre. Bem simplão. Criará um novo personagem. Pode criar, então, meu nobre. No leste distante, já é Zipango. Uma terra repleta de palácios dourados e joias brilhantes. Kublai Khan, soberana do Império Mongol, enviou um grande exército para lá. Mas os guerreiros de Zipango usam pedras milagrosas para criar uma poderosa defesa. As viagens de Marco Polo. Capítulo 6 Nem falei em nenhum vídeo, estão um tanto quanto diferentes. Alguns chamam ela a Miraculous Stone. A Filósofers Stone. A Filósofers Stone. A Filósofers Stone. Com a Spanje. A país onde o sol nunca retrasa. Por que o todo mundo control. As forças, tornavando toda a luta, a Filósofers Ostras e o seu centro torna a divinação e alquíria. Hiring pirates like us Find an Reta for them With that power They managed to defeat The invincible Spanish Armada But now it seems They want to keep their methods a secret Degustando um bolinho Como eu ia dizendo O vídeo está um tanto quanto diferente Estou usando iluminação da janela Natural né E estou de boné Uma coisa que eu raramente faço Tá ligado Mas enfim Vamos unir o som Iniciar o jogo aqui Não li aquele resuminho lá Mas se você quiser A rocha Vamos conhecer aqui então O Nio Joguei muito Inclusive Já joguei bastante Nunca cheguei a zerar Mas eu jogava muito Esse jogo Ele é como se fosse Um Souls-like Porém ele é Se passa no Japão Oriental Eu pensei Como uma espaçonave Do meu lado Mas vamos unir o som Olha o homem aí Igualzinho Abril de 1598 Descer a porrada na parede Aqui Olha Vou pegar uns itenzinhos E correr aqui pra trás Que vai ter um baú Com nada mais nada menos Que uma espada Espada bastarda Espada inclusive que Quem joga Dark Souls conhece Vamos botar essa botinha Que a bota é bonita Elegante Legal Ah tô fugindo Só comer né Cansei de ficar ali Não tá ligado Nada pessoal Isso que a gente pega no chão São memórias Dos cara que já morreu Tá ligado Então sempre que a gente Pegar alguma coisinha Do chão Vai ter um dialogozinho O que pode soar Meio chato Ou interessante Caso você goste Muito de história Então depende aí De quem tá jogando Ou assistindo Não é não meu nome Diga para Nossa O maluco nervoso Velho Nossa O maluco é bom de mira Muito bom de mira Já vamos equipar Aqui o nosso O nosso remédio Porque tá Complicado aqui embaixo Beleza O bagulho já tá complicado No início O que um ano Sem jogar Faz com você né Perdi todo o esquema Do joguinho Eu gosto muito Do combate Desse jogo Eu acho muito bom Porque ao mesmo tempo Que é simples E fácil É difícil E complexo Tá ligado Olha Lá se vai O disco voador E você não viu Pegar aqui Prosseguir sem armadura Por enquanto Porque tá fácil Por enquanto Tá simples Acho que Esse aqui Não Aqui não é objetivo Não Fazer uma oração Aqui Oh yeah Calma aí Que eu tô pegando Um item Pegamos aqui A nossa Segunda arma Que inclusive Eu gosto bastante Dela Que é uma Runca Essa espada Essa espada Essa aqui é a melhor Redução de ataque Tá Defesa de tosso Já vamos equipar Já estamos aqui né E vamos equipar Essa pedra aqui Pra jogar na cabeça Dos caras Vamos equipar A lança Que eu acho Ela melhor Easy E aqui já vai ter Outra arma boa Que é o machado Machado inclusive Violento Esse aí Chegar aqui Nossa Buguei agora Achei que eu tinha Vindo daqui Oh yeah Olha o vilão Do jogo ali Ele parece O O Sadler Até o jeito De falar É igual Chapéu Tudo que for chapéu Eu não vou equipar Que isso O cara nervoso Ficou tímido Começou nervoso E ficou tímido Oh yeah Pegamos as luvas Tudo bom meu chefe Vamos enfrentá-lo aqui Rapidolas Bem rapidolas mesmo E limpar o caminho aqui Esse aqui é mais Um corta caminho Na real Vamos continuar Por aqui Então Continuar descendo Oh yeah Tem um guarda Que vem pra cá Não Vai Tá dando uma volta Ainda Bora meu nobre Esse aqui já foi Pegar um remédio Pô esse guarda Não se tocou Que eu tô aqui ainda Caraca O cara suicida Esse aqui só me viu Agora Ele está lá Que isso Nossa eu morri Quase Por um peito Eu não morri Meu amigo A perícia Do indivíduo Só as vezes Não é sempre assim Não Tinha uma caixinha Por aqui Não tinha Tudo bom meu chefe Pô mas você foi bom Aí nos Nas esquivas Se a gente Sempre acertar Essa sequência É lindo Aí vai ficar GG A situação Tipo Fazer isso aqui A situação Fica Maravilhosa Mas como a vida Não é um mar De flores Um mar De rosa E ali tá O primeiro inimigo Mais forte Vamos fazer ele Vim sozinho Ô meu nobre Ficou tímido Deixa ele vim sozinho Por enquanto Nossa Nossa senhora O cara Muito nervoso Com a vida Beleza Agora nós temos Treze remédios Vem cá Seu merda Ué Vambora Ah ele espera A estamina dele Toda carregar Né bonito Você é muito Incrível É só ter calma Rapaziada Calma e paciência O que é isso cara Tá atacando quem aí A gente tá com a armadura Muito ruim Nossa armadura Tá ridículo Com um golpe Dos caras A gente morre Vamos equipar Uma armadura Mais respeitável Deixa eu ver Se tem uma rouca Mais forte Nossa Daqui tá bem mais forte Quebra com ataque leve Beleza Tá 30 42 Bem melhor Enquanto tiver Verdinho Aquele atributo Ali de cima É tranquilo A gente usar Tá ligado A gente pode mudar Tranquilo Por enquanto Só a proteção Da cabeça Que eu me recurso De colocar Nossa Eu nem vi Esse maluco Terceira vez Eu sei que é chato Sempre vem os dois Que isso Olha Vocês tem um ataque Um ataque Um trabalho E equipe Incrível Até o dano Vocês estão Dividindo Agora Olha só Ainda bem que um deles Tomou Beleza Esse daqui Tá quase indo Venha Foi Meu Deus Pega o remédio Ah Você não pode Carregar mais itens Beleza Agora eu posso Beleza 20 remédios Que nós temos É o muro Fechado Beleza A gente já tem Toda a armadura Desses caras Completa Mas como eu prefiro Ficar leve Eu vou ficar só Com esse traje Aqui Vou chegar aqui Obter um save Eu podia ter feito Isso aqui Desde a primeira vez Mas eu sou Eu gosto De dificultar As coisas Nossa Eu morri Eu morri Eu gosto De dificultar As coisas Os caras De espada Eles defendem Menos E não faz sentido Porque eles são A arma deles É bem mais fácil De quebrar Não faz sentido Nenhum Mas esse espaço Aqui está sensacional Também Para enfrentar Dois Um foi Nossa Se ele desse Dois ataques Eu ia embora É que eu não sou Bom de lança Para falar a verdade A espada Que eu sou bom Não está nesse início Beleza Aqui vai ter Só um baú A gente não tem Nenhuma recompensa Boa Para passar por isso Está ligado É só um baú Que tem aqui Atrás E um remédio Chegar aqui embaixo Pegar essas Memórias de Amirita Ah É que eu esqueci Esse item aqui A reação dos caras É incrível Vamos lá Meu chefe Que agora Você está sozinho Bem mais fácil Fazer isso Pegamos uma ruca azul Os itens azuis Eles são melhores Que os amarelos Que são melhores Que os brancos E os roxos São melhores Que todos eles Mas eu acho Que todo mundo Já notou Então enfim Pegar aqui Vamos ver O que a gente tem De melhor Agora A gente tem As armaduras São bem Melhores Só que essa daqui Ao mesmo tempo Que ela aumenta A nossa velocidade A gente fica mais pesado Então meio que Não é melhor Para a gente Agora Sabe E as botas Bota normalmente É sempre levinho Então sempre Vale a pena pegar Se eu não me engano A gente só tem isso Que a ruca Não é melhor Lá vem uma 88 Acho que é o mesmo ataque E a espada A espada A gente nem está usando É isso que está acontecendo Vamos lá Nosso remédio está cheio Estamos easy ainda Pode vir Cara muito boladão Parece muito Um inimigo De Resident Evil Primeira fase Concluída Agora segunda Só que esse É um pouco importante É você O homem Com o Espírito de Guardiola Se eu morro O segredo das pedras Mere com mim Deixe-me mostrar O que essas pedras Podem fazer O cara fica alucinado Com a pedra Alucinadaço Bicho Fica insano Maneiro que esse take Parece até uma versão Alternativa do Batman Tá ligado Toma pedra aí Seu otário Toma outra pedra aí Que isso O cara Vem me dar um tapa Toma outra pedra aí Isso está muito Serelep Easy Passamos já O cara fez uma Bancai Simplesmente Simplesmente Muito bem! Servir esse espiritual guia para o reino de ouro! O que é isso? O que é isso? Agora sim meu nobre Então isso aqui é tipo o prólogo do jogo Tipo um tutorial enorme O que é isso? 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 Eu vou te levar por aqui. O que é isso? Eu vou te participar. O que é isso? Eu vou também. O que é isso? Percebemos. Tá muito equivocado aí. Passar por aqui que vai ter um Kodama. Bem de boa. E antes de começar a fazer... Primeiro eu vou matar esse maluco aqui. Pra ele me dropar a flecha. Porque eu quero. Inclusive ele não dropou. Muito obrigado. Tudo bom meu mano. Por que você tá equivocado aí. Só vou enfrentar esses dois arqueiros. Pra vir mais flecha. Tá ligado. Só por isso mesmo. Aí eu já dropou duas flechas. Beleza. Agora a gente vai lá e... Senta na fogueira né. Já que vocês estão mais acostumados com Dark Souls. Porque tem um santuário bem aqui ó. A gente faz uma oração. Tranquilo. Benção de Kodama. Aqui a gente já vem direto. Ah mas a gente não tem ainda. Então vamos botar isso daqui. Que até a gente achar o outro Kodama e sentar aqui de novo. A gente muda. Vamos lá. Esse de receber espada. Eu vou confessar pra vocês que é bem útil mano. A gente já dropou uma. Tá ligado? Que aí os inimigos vão ter mais drop de arma. Que isso mano. Deu um dashzão sinistro agora. Ó já tá dropando machado, arco. Aqui por trás vai ter um Oni. Bem agradável. Oni aqui. Calma aí meu nobre. Calma aí que você tá muito serelepe. Venha. Venha. Eu fico com medo que esse bicho aí ele pulou na gente. E ele pode... Colocar veneno. O que não é interessante. Quer dizer agora a gente já tem um antídoto. Mas... Aqui esse aqui que é o Kodama do Elixiru. É interessante. Chama esse samurai. Cara esses caras que jogam de katana. Eles são sinistros velho. Eu nunca joguei bem de katana. Mas... Os caras que jogam são sinistros demais. Vai ter um maluco aí. Olha. Benzão mano. Esse aqui a gente pode descer que não toma muito dano não. Ué. E chutar essa daqui. Beleza. Corta caminho feito. Vamos checar por esse lado aqui agora. Vai ter um santuáriozinho. Opa. Beleza. Agora só faltou esses caras aqui. Se eu não me engano aquele outro lá. Ele atrapalha a gente. Equipa a nossa arma de longo alcance. Vamos ver essa Ushigatana aqui. Aqui ele dropou. O Ushigatana tem dano por peso de equipamento. Isso aqui é meio bosta. Fala a verdade. Mas ela só dá defesa. Então dá ali nessa aqui mesmo. E a Udashi. Essa aqui é melhor mano. Redução de ki por ataque baixo. Mas a gente está com... Tá. Ataque corpo a corpo sobe. E o dano dele é maior. Mas enfim. Pegando o mouse aqui agora né. Que ajuda. Dois mil mano. Mil amigo. Tá andando bom isso aqui. Dá esse ataque de cima. Pra já chegar na vantagem né meu nobre. Não posso chegar me colocando em perigo. Vou ser sincero. Esses caras aqui eu não gosto de enfrentar. Só esses do santuáriozinho ali. Mas esse que tem o... O elmo. Eu não curto muito não. Cara. Esses caras de... Machado são sinistros demais velho. Nossa ele dropou mano. Esse cote do batedor ali é muito bom. Aquele é levinho. Ah eu preciso de 6 de habilidade. Pra habilitar esses... Esses bagulhos sinistros ali que ele tem. Esses... Como é que fala isso mano? Atributo bônus. Lembrei. Eles vão botar esse... Esse pisante. Que eu achei bonito mano. Só o nosso peitoral que eu não gosto de mudar muito. Mas se bem que esse daqui é sinistro. Enfim. Defesa de cabeça eu não coloco. Porque eu não gosto. Vou ser bem sincero com vocês. Equipar esse amuleto. E beleza. Tudo que a gente precisa já tá equipado. Beleza. Esse cote mano é... É bem difícil conseguir ele. Porque todo o drop é aleatório. Então... A gente meio que depende da... Bondade do jogo pra pegar eles. Pegar uns equipamentos bons no caso. Vamos vir aqui por trás agora. Que eu acho que... É eu não tinha vindo. E aqui atrás vai ter uns equipamentos... Interessantes também. Uns itens. Né não meu chefe? Oh yeah. Aqui vai ter um itenzinho. E aqui atrás também vai ter um itenzinho. E aqui por trás também vai ter outro itenzinho. Aqui ó. Valeu. Falou. É nóis. Easy. Agora sim a gente prossegue pra segunda área. Segunda área desse mapa aqui. Esse mapa aqui é dividido em três áreas. A primeira. Que é essa daqui. Que é a mais tranquilinha. Agora a gente vai pra... Agora eu posso sentar aqui na fogueira. Que fica tranquilo. A gente precisava de seis de habilidade. É isso mesmo? Pera aí. Deixa eu ver. Qual que eu precisava mano? Ah esse aqui mesmo. É habilidade seis. Então vamos lá. Ver se a gente tem os atributos. Habilidade seis. Pronto. Tá. Vamos dar um de vida. A essência. A essência aumenta bastante coisa. Energia também. A energia aumenta nosso equipamento load ali ó. Então é interessante jogar um na energia. E um na força também pra ficar bonito né. A força também dá uma moral ali. Então beleza. É sempre bom você ir gastando. Porque quando você morre você não fica muito triste depois. Tá ligado? Que isso mano? O cara deu um maior gritão. Caiu morto. E aqui a gente pega outro itemzinho. Pode ser considerado ruim. Porque tem muito backtrack. Backtrack. Que é basicamente o que Resident Evil é feito né. Tipo você prossegue um pouco. Aí volta o jogo todo. Aí prossegue mais um pouco e volta o jogo todo. Pra pegar um item que é interessantíssimo. O ruim é que você tem que voltar o jogo todo pra fazer o bagulho. O bom é que no Resident Evil. Recompensa bem mais. Aqui nem tanto. As vezes é só um remédio que você pega. Tá ligado? Ah, cocei no nariz. Inclusive a gente podia ter mudado o nosso bônus ali. Que isso mano? O cara sacou o arco nessa distância mano. Beleza. Tá dropando flecha, tá bom. Vamos prosseguir. Easy. O que você tá querendo me bater mano? Só porque eu sou um invasor mano? Oia? Esse cara não me viu ainda. Meu nome é com todo o respeito. Só de sacanagem mesmo. Oh yeah. O cara olhando o baú, analisando, falando. Puxa vida, que baú sinistro demais. Cara, será que tem como? Ah não, que tá com a cara virada né. Se a gente acerta bem ali ó. Que esse jogo tem um hitbox muito perfeitinho. Tá ligado? Mas é bem difícil. Calma aí meu nobre. Eu tô meio desproporcional aqui. Ai, eu esqueço que machadista, machadista foi foda. Nossa. Que isso? O cara tá sinistro, velho. O cara tá muito puto. Tudo bem que eu fui muito incompetente também. Nessa luta. Tá. Esse aqui morreu. O lanceiro. É lanceiro né. Ele é o mais perigoso. Porque ele é o mais parecido com a gente. Aquele ali nem tanto que ele é meio incompetente. Ele tava cansado né. Podia ter ido. Mas enfim. O drop dele foi bom mano. Então vamos Nelson. Pegar aqui os itenzinhos. Tentar eliminar esse maluco aqui o mais rápido possível. Esse esquema de rolar pra trás e atacar. É interessante se você tiver muita estamina. Caso não é suicídio. Ah, isso é bom mano. Ainda mais quando ele defende assim. Easy. Esse cara é muito bom. Esse martelo dele. Pô mano. Ah tá. Não tava querendo invocar o bicho. Venha. Esse maluco aí ele mata a gente muito fácil. Se pega mano. Se pega é morte. Mas enfim. Lá se vai o disco voador. Vamos vir por trás aqui agora. Beleza. Ah, tem um Kodama aqui. Vai lá meu nobre. Vamos chamar esse maluco aqui. O Kod dele. Ele podia até dropar. Mas como a gente já tem aquele outro. Meio que não faz tanta diferença assim. Isso. Defendeu mano. Oh yeah. Ah, ele dropou. Nossa, o dele é do Ronin mano. Do Ronin sempre é sinistro demais. Deixa eu ver. 19. Frequência de equipamento. Tenacidade de defesa. Beleza. Ao menos de dano de todas as armas. Foi isso mesmo que eu li. Tá. O nosso dá o que? Defesa. Defesa pelas costas. Que é meio paia. Mas enfim. Defesa de relâmpago e reino yokai. Não vai fazer muita diferença agora. Mas lá pra frente vai. Tá. Defesa. Redução de dano por armas de fogo. Isso aqui é interessante. É melhor que o nosso. Então bota mano. Só defesa pra cabeça que eu me recuso. Esse aqui é pior que o nosso. E o nosso pisante tá bom ainda. Vamos ver. Não dropou nada de interessante por enquanto. Só pra nossa shigatana. Vamos equipar uma coisa aqui de uma vez. Que é essa bomba aqui. E essa. Não peguei a outra ainda né. Acho que não. É não. Beleza. Tá. Aqui é o primeiro inimigo forte do jogo. Tipo. Na verdade é o segundo né. O negócio é que aquele outro lá. Aquele primeiro mesmo. Aquele primeiro mesmo. Ele era bem mais tranquilo de enfrentar. Não que esse aqui seja difícil. Não que esse aqui seja difícil. Exatamente. Porque ele é bem tranquilo. Mas o Daishi dá uma moral sinistra também né. Pra purificar isso aqui é só fazer isso aqui ó. Só fazer aquela. O pulso de Ki bem sucedido. Olha. Chave da residência. Chave da residência. Vou chegar aqui. Beleza mano. Só pegar aqui a paradinha. Guiar esse Kodama aqui pro lugar dele. E pegar pelo telhado aqui. E dar uma rezada ali. Pô mano. Pega o bagulho. Caraca bicho. Vamos orar. Beleza. Benção de Kodama a gente já pode mudar pro curandeiro. Porém eu. Sinceramente velho. Eu tô em dúvida. Porque assim. Vim o Elixir é totalmente válido. Que a gente toma muito dano. Eu no caso. Mas a espada é interessante. Porque a gente pode ganhar um modaxi muito sinistra aqui agora. Poxa vida hein. Ah. Deixa por enquanto. Eu vou ir na sorte mano. A gente pode dar um upgradezinho. Quero ver qual que. Upa mais. Tipo. Sozinho. E eu acho que é a essência. É a essência dá muito mais upgrade nas coisas. Do que. O resto. Era só isso que eu queria ter certeza mesmo. A força vai dar upgrade na odaxi. Que é sempre válido. E a destreza só no nosso arco. A habilidade vai dar na odaxi no arco. Beleza. Eu vou testar essas coisas. Pra. Quando tiver atributo necessário. Tipo. Tenha não sei quanto. Pra ativar esse benefício. Tá ligado. Igual foi no nosso cote. Nosso cote teve isso. Defende aí mano. Isso. Menino. Bonito mano. Se não tivesse dado certo esse pulso. A gente ia perder muita vida. A gente tem que chamar a atenção desse aqui primeiro. Não. Quero que você faça aquele outro. Isso aí. Quando ele faz esse. Ele sempre vai pular em você e cair. É bem mais fácil eliminar ele. Olha o mortal que o cara dá. Já ia falar que isso daí é complicado. Tô me dando. Nossa. Esse ataque tira muita vida. Nossa. Não consegui fazer perfeito. Cara. Um peido você morre mano. Nossa. Tudo que ele dropou é bosta. Eu não sei se eu fiz perfeito. Ou se só acabou o tempo do ataque. Mas. Não. Chamei a atenção do arqueiro. Velho. Esse arqueiro é muito chato. Vou esperar ele atirar. Morreu. É bem fácil enfrentar os inimigos com headshot. O difícil é quando a stamina acaba. Pô. Essa rodadinha que você fez aí é bonita. O problema é que esses caras são muito estratégicos. Esse que é o problema. Ele perde muita vida. Mas em compensação. A vida que ele tira também é sinistra. Pô. Olha pra cima de novo mano. Ah mentira que pegou na cara velho. Pô. Fez uma esquiva legal assim. Só queria sair da reta do fogo. Que isso. O cara tinha uma armadura muito boa. Caraca bicho. Vou te acertar primeiro mano. É. Primeiro eu acertei. Ele só não morreu. Por que que meu ataque tá te parando agora? Ah eu acho que ele tava com outra postura. Beleza então. Não pera aí. Tem um cara aqui atrás. Usuário de lance é sempre perigoso. Não importa quem ele seja. Então não tenha piedade. Porque é sempre perigoso. Aqui atrás vai ter um itemzinho. Beleza. Pedra de amolar. Vou me sentir no gosto de fuor agora mano. Ele quer uma pedra de amolar. Mas por que ele queria uma pedra de amolar? Papai. Uma imitação do atril só é a melhor mano. Melhor que o dublador. Guiar o Kodama. Let's go. Pegar aqui o lote desse mano. Oh ya. Pô. Oitropo modashi azul mano. Que é interessante. Feliz então. Vamos prosseguir. Oi meu chapa. Pra você upar rápido. A familiaridade. É interessante você trocar bastante. De postura. Caiu mano. Tem vergonha não. Caraca. Desculpa mano. Mano. Tinha dano por ataque baixo. Vamos ver como é que funciona. Ataque baixo da Udashi. Nossa. A gente perdeu umas duas mil souls por aí. Nossa. Quebra muito mais fácil. Você não vai me matar de novo não mano. São três ataques ou dois? Que até agora eu não vi. São dois. Toma. Ai dropou um item lendário. Mano. Ganhei duas. Eu deixei mais forte velho. Caraca. Nossa. 127. Redução de ki. Ataque baixo. Redução de ki. Dano de habilidade. Dano contra morador. Um pouquinho que eu vou atacar os morador velho. Mas 138 mano. Sem familiaridade nenhuma. O cote o nosso ainda é melhor. E esse daqui é melhor que o nosso. E é mais bonito. Mas enfim. Vamos voltar pra que a gente tem familiaridade mesmo. Que é essa daqui. Que é a que eu gosto mais na real. O ataque é bonito. E eu fui mais longe no jogo com esse moveset aqui. Mas eu gostei desse. É interessante variar. Ah mano. Nem mata com um ataque só. Mas o ataque é sinistro. Não. Pera aí. Tem mais um aqui né. Ó. Dá dois aqui. Ah. O outro caiu. Eu vou tentar. Não é aconselhável. Mas eu vou tentar enfrentar um lanceiro com essa postura aqui. Se você não conhece ainda. Não tenta. Mas eu sou doente. Nossa. Se o inimigo tiver com a postura. Se o inimigo levantar a defesa. Usa ela. É a melhor. Mas se você. Né. Eu gosto dessa postura aqui. Sou familiarizado com ela. Esse lugar apertado aqui. Eu acho que eu vou usar essa daqui. Ah. E agora não. É muito lugar igual. Mano. Nesse jogo. É muito parecido os lugares. Vamos lá. Um arqueiro me viu mano. O ruim. É que aquele arqueiro aqui me viu. É muito bom de mira. Ele só não contava que eu tenho um mouse do meu lado. Ai velho. Eu esqueci que aquele outro vem. Nossa. Ah. Será que eles vão cair? Caiu. Nossa. Eu vou morrer. Defende aí mano. Defende aí mano. Tá. Grande uso. Defende aí mano. Oh yeah. Cara. Essa postura aqui é muito boa. Na real. Essa postura alta aqui é sinistra velho. A Udax é uma arma perfeita. Só é ruim porque a gente fica muito aberto. Tá ligado? A gente se expõe demais. Nessa postura. Só isso que eu não achei muito legal. Porque tirando isso é perfeita. Vamos chutar isso aqui. Pra gente ter que dar essa volta toda. Caso a gente morra nesse aqui. Pô mano. Eu esqueci de você. Desculpa. Eu esqueci de você. Que postura insana mano. A gente tá matando os caras assim. Sem medo. Aí o cara meio que tem um derrame mano. Ele fala poxa vida hein. Não sou paco pra isso. Aí ó. Aí ele cai pra trás. Tá ligado? Ele fala porra bicho. Não fui contratado pra isso. Caraca mano. Gostei muito dessa postura aqui. O homem tá posturado agora mano. Com essa postura aqui é difícil me derrubar agora hein. Vamos fazer uma coisa primeiro. Porque eu acho que eu vou morrer nessa parte. Essa segunda parte aqui. É bem fácil de morrer tá. Não subestime seus inimigos. Aqui vamos lá. Tranquilo. Olhar sem vir pro chão. Nossa. Nossa. Rola. 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 Apaga o fogo. Cai deita no chão. Tá. Vamos chamar esse cara pra chincha. Você não tinha que ter defendido mano. Pô. Mas ele trocou o item mais bosta do inventário dele. Você me matou na minha terceira tentativa mano. E eu ainda não superei. Então vou esperar você defender. Isso aí. É mas o dele não quebra. Se ligou né. Tudo bem que a vida dele sumiu. Mas vamos lá. Cara uma coisa que. Se você joga de Odashi. Você tem que upar sua resistência. Não tem pra onde correr. Quer dizer. Qualquer arma né. Mas assim. A Odashi. Se tem uma coisa que ela vai gastar. Estamina meu amigo. Vamos ver nesses caras aqui. Se ela é boa mesmo. Nossa. Então é com essa aqui. Tipo se a gente rola pra trás. Não. Na verdade não foi isso que eu fiz. Acho que tem que estar com a mira cravada em algum mano. Porque se você rola pra trás. Ele vai meio que dar um mortal mano. Insano demais esse maluco. Ele meio que ignorou a minha pedra. Ó. Vou tentar fazer com ele. É isso mesmo. Quando você rola pra trás com a mira cravada. Ele vai. Vai dar um mortalzão. Aquele ali que tá sem capacite. A gente faz assim ó. O que é isso meu mano. O maluco nervoso. Foi simbora. Foi simbora. Lá se vai o disco voador. Mano. Se liga nesse ataque eu aprendi. É. Ele se ligou e não gostou não. Esse aí soube controlar a estamina né. Cês viram. Cês viram. Nossa eu vou morrer. Nossa o quadrado também funciona velho. Que moveset insano dessa budashi aqui mano. Olha. Aqui vai ter um maluco de... De machado. É interessante você fugir. E vim pra cá. Olha. Você meio que piorou a sua morte amigo. Desculpa aí. Ia ser uma morte normal. Mas você preferiu cair? Não. 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 Eu me coloquei no lugar do próximo. Gente. Foi só isso. Ignorem isso. Vamos ver se a gente não cai agora de novo. Vou chegar aqui. Liberar esse codão aqui. Ah. Mas agora eu não consigo subir aqui né. Ah. Vou deixar aquele tenzinho lá. Provavelmente era uma vida ou sei lá. Uma coisa bem podre mesmo. Chega aí seu otário. Cara. Eu esqueci o tamanho da minha própria arma velho. Cara. O ruim dessa postura é que ela gasta muita estamina. Vamos guiar esse codão aqui. Vai lá mano. Fica aí não. Na moral. Você vai morrer. Foi isso que a gente falou pra ele. Oh yeah. Vamos lá chefe. Esse cara aqui. Eu não lembro se ele tá de... Eu não lembro se ele tá de katana ou de machado. Tá de katana. Ai esse maluco aí é sinistro velho. Eu vou morrer mano. Ele é muito foda. Muito. Caraca. Usar essa postura aqui não foi bom contra ele. Nossa eu vou morrer. 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 Aproximadamente 5 mil foi pro saco. Na verdade eu ainda tô puto. Porque eu perdi minhas souls todas. Cara eu vou morrer pros caras base velho. Eu vou morrer pros caras base velho. Eu vou morrer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Consegui, mano. Consegui, finalmente. Na moral mesmo, se você não der bastante risada com esse vídeo aqui, eu vou excluir desse canal, mano. Na moral. Mas foi bom ter morrido, porque agora eu realmente, eu finalmente peguei vergonha na cara e vou fazer isso daqui. Quer dizer, se o cara não cansar. Vou fazer isso aqui. Pronto. Era só isso que eu precisava fazer. Sacou? É muito simples. Todos os Kodamas foram guiados. Insano demais. Beleza, mano. Tá. Antes de ir lá naquele cara que matou a gente antes, vou passar aqui embaixo. Porque esse maluco aqui eu não tinha chamado. Vem cá, meu nobre. Eu acabei aprendendo que essa postura aqui da Odashi é bem rapidinha, velho. E também parece que quebra a postura rápido. Quer dizer, guarda ela não é muito boa de quebrar, não. Mas... Ela é bem rapidinha. Pra se bater. Inclusive, eu acho que até peguei uma Odashi melhor que essa. Se bem que essa daqui já tá com... Com familiaridade, né? Então, eu acho bem difícil. Acho que eu só peguei... É... Dessa arma normal, né? Ó. Shigatana. Essa daqui é melhor que a nossa, mano. Ó. Eu posso atacar sem estamina? Não. Essa postura aqui da espada... É boa. Porém, sinceramente, eu vou tentar enfrentar ele com a postura normal. Se bem que eu vou com... É, eu vou enfrentar ele com a postura normal, que é a que eu sempre usei. Que é a que eu mais sei usar, né? Vocês viram como é que eu sei usar, né? Morri pra ele a primeira vez. Fica esperto aí, mano. Nossa, que... Arrompou eu aqui agora. Nossa, eu tô sem vida e sem estamina. Ai, não isso, não isso, não. Caia. Perante a minha Udashi. Eu nem vi qual era o item lendário dele. Eu sei que ele é muito bom no que ele faz, mano. Muito bom no que ele faz. Sério, esse ali é o pior inimigo que eu já enfrentei nesse jogo. Ele é pior que aquele boss ali, que aquele boss é mais questão de saber o que você vai fazer. Mas como agora a gente tá sem remédio nenhum, o que é incrível, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou... Vou enfrentar esse bicho aqui primeiro, com esse bônus da espada. Nossa, eu vou morrendo. Morri já. É que o espaço é muito pequeno e eu não purifiquei nenhuma vez. Essa aqui, que eu gosto? Não. Mas na verdade é assim. Esperar esse caminho a carregar. Morreu, mano. Porra, xiii. Ai, ele dropou um Udashi horrível ainda. Caraca, mano. Não acredito nisso. Esses bárbaros, eles estão se tornando monstros. Beleza. Rastreador de itens raros. Mano, não me favoreceu em nada esse lote aqui. Vou até enfrentar você, mano. Cara, o set da lança é exatamente igual o da Udashi. Valeu até a pena a gente usar um pouquinho. Acabei de perceber que eu já estou com o Kodama do... 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 Do elixir. Ah, velho. Eu sabia que tinha alguém atrás de mim. A nossa estamina está horrível. O ponto é esse. Acho que eu tinha uns 5 mil pontos que eu podia ter usado na estamina e não usei. Mas enfim. A gente pode dar ali um corpo. A gente só pode dar um upgrade, velho. Um upgrade. Tem que ser muito bem pensado. Nossa, a gente está laranja, mano. Eu fui muito inconsequente agora. Vou dar ali na força mesmo. Caraca, bicho. Eu não sabia que a gente estava laranja. Por isso que eu estou mais pesado que o normal. Olha, eu acho que a gente está bem, mano. Eu acho. Por mais que nada indique isso. Eu tenho fé, mano. Passar aqui bem de boa do lado dos caras. E vamos, Nelson. Contra o boss. Primeira tentativa, hein. Nem sei quantos elixir a gente tem. Eu já acabei com a minha água. Tá parecendo que eu estou suado, mas quando eu olho aqui eu nem estou, tá ligado? O maior argumento não tem nada a ver com o bagulho, né? Beleza, meu chefe. Eu não sei qual postura eu uso em você. Eu acho que eu vou usar a baixa. Porque é mais rapidinha. Agora a gente vai para trás dele assim. Beleza. Nossa, eu estou muito perto. Joga essa bomba nele. Estou com pouca estamina, mano. Não foi legal. Mano, eu estou bem longe de você. Nossa, não, não, não. Para, calma. Morri. O que é isso, moleque? Eu vou confessar que eu não sei como eu estou vivo ainda. Cara, isso não faz o menor sentido. Toma aí, ó. Também sei fazer. Nossa, foi de primeira, mano. Nossa, minha voz tem uma desafinada aqui agora. Mas tudo que ele dropou é ridículo para a gente, né? Caraca, bicho. Vamos ver se nesses vasos vem alguma coisa boa. É, veio munição de fecho de mecha. É, veio munição de fecho de... Mano, fecho de mecha é lindo contra ele. Por que eu não usei, mano? Caraca, bicho. Vamos lá que vai ter uma cutscene legal. Uma cutscene bonita agora. Cutscene que, inclusive, é um meme e eu não lembrava. E aí, por que você é? Estou aqui em busca de uma pessoa Um inimigo, talvez? Hantar uma pessoa em uma corrida estranha não será fácil Se você me ensinar suas mãos em lutar Oni, eu vou te ajudar em voltar Bem, então É agora Cara, eu achei isso muito incrível Como que você vê as horas? Pelo meu gato mano Tirou ele da camisa Simples assim Olha, vamos ver o que temos agora Agora é mais uma cutscene explicativa É mais um filminho Agora é mais uma cutscene explicativa mesmo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar O que é isso? Beleza, então Ele deu três balas E um fecho de mesh Beleza, então, meu nobre Nossa, tá bom, né? Caraca, hein? Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou, mano, não se esqueça, cara Não se esqueça Deixe o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho para as próximas notificações É isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Falou é nóis, tchau